E aí galera do Youtube, beleza? Vou estar postando esse vídeo agora com a batida de Samba Enredo Eu vou fazer ela bem devagar Pra vocês terem uma noção E quem tiver afim de fazer aulas online É só acessar meu MSN aí Ou acessar meu site, vamos lá Vou fazer ela bem devagar e vou aumentando aos poucos Essa é a batida padrão Vamos lá Agora eu vou acelerar ela Obrigado galera